Música Dom Pedro, o Rei Imperador, de Javier Moro, trata-se de uma versão romanceada da vida de Dom Pedro I do Brasil, mais tarde Dom Pedro IV de Portugal e da Popeia do Nascimento do Maior País da América do Sul, e é hoje a nossa sugestão para as suas leituras. O título original, El Imperio Eres Tu, que é uma frase do livro, eu acho que faz mais justiça ao que é, é a epopeia de, não só da criação do Brasil, mas daquela página da história que mudou realmente o rumo dos assuntos do mundo. Um dia, um rei português, que naquele momento era príncipe regente, João VI, decidiu tomar uma decisão única na história do mundo, que foi irse do país, fugir das tropas de Napoleão. Eu quero contar por dentro, eu não sou um historiador, eu quero contar por dentro o que os historiadores têm contado por fora, e eu o que queria era ponerme na pele deste rei, que tem que tomar uma decisão terrível, porque tem que sacrificar a seus compatriotas da metrópole, os portugueses de Portugal, para salvar algo mais grande que Portugal, que era o Imperio Português, que estava presente em quatro continentes. E quando ele diz que nos vamos, uma semana antes de que cheguem as tropas de Napoleão a Lisboa, essa decisão cambia a história do mundo, e, por suposto, transfiere o peso específico do Imperio Português de Lisboa ao Rio de Janeiro. Permite que Brasil acabe sendo um país grande, unido e homogêneo, porque se queda aí a monarquia a viver. E, depois, a história do filho, que chega com nove anos, que é Pedro, e que acabará aos 23 anos de imperador, que fará a liberdade de Brasil, que conseguirá implementar as constituições mais liberais da época, uma em Brasil e uma em Portugal, que ganhará uma guerra civil em Portugal, e que lutará e morirá por suas ideias, por a liberdade. E tudo isso em 36 anos. Nasceu e morreu na mesma habitação, na habitação de Don Quixote, do Palacio de Queluz. Essa personalidade, porque eu acho que foi muito ignorada, e a mim me fascinou a sua vida. Eu pensava que já haviam escrito milha de livros sobre ele, e não. Há livros, que são livros de historiadores, mas não há nenhum que te dê a dimensão humana do personagem como te pode dar a literatura. Por isso eu digo que este livro não é novela histórica, no sentido de que não há nada inventado. É mais bem, novela, história novelada, no sentido de que eu he dramatizado o que é a vida de Pedro, e a vida de sua família, e essa enorme epopeia que acaba com a independência do Brasil, e, sobretudo, com o nascimento de um mundo novo, onde a liberdade dos povos já toma espaço sobre as viejas monarquias. É essa página da história a qual eu quero ensuflar vida, eu quero transformar esses personagens de mármol, que são os personagens já olvidados por a história, como Pedro I, em personagens de carne e hueso, e que o leitor sienta realmente os conflitos aos quais se teve que enfrentar, as passões, os sentimentos, enfim, que viva essa página da história por dentro, como o que foi, que foi uma grande epopeia. Más que um grande trabalho de pesquisa, o que houve é muito trabalho de leitura, porque há muitas coisas escritas já, mas que contam partes da história, ou livros de história que contam os hechos. Mas hoje em dia, em conhecimento, os hechos estão ao alcance de qualquer, mas eu não queria isso, eu queria a emoção, eu queria transmitir a emoção, e para isso é mais difícil. Então, o que tive que fazer foi reunir o máximo de documentação possível, ler tudo o que se havia publicado sobre ele, e isso me custou um ano, estando só leindo e tomando notas, até já poder ter uma ideia de como era a psicologia do personagem e como construí-lo de uma maneira coerente, aunque ele hicesse coisas incoerentes. Dom Pedro, o Rei Imperador, de Javier Moro, é publicado pela Planeta, que oferece cinco exemplares às cinco primeiras respostas corretas à pergunta, em que ano Javier Moro recebeu, com esta obra, o Prémio Planeta Espanhol. Assim mesmo designado, viste existir também um Prémio Planeta na Argentina. Participem através do e-mail, lermaisleermelhor, arroba feelbox.com e tenham boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.